Fala galera, eu sou o Koja e estou aqui para trazer as notícias do dia. Xbox All Access terá upgrade para Xbox Scarlet? Streamer da Twitch explica por que pintura de corpo não é sexualizar. Dragon Ball Z Kakarot, guia do aventureiro da Blizzcon, como avaliar um item para vender e história dos chefes de Nia Lota aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que encontre todos muito bem. Não esquece por favor de curtir e compartilhar e indicar esse vídeo para alguém para me ajudar no trabalho. E hoje à noite, lá pelas 8 horas, sai um vídeo aqui de games geral e não de games da Blizzards. Vamos começar com o IGN Brasil, trouxe Microsoft anuncia Xbox All Access com upgrade para Xbox Scarlet. O que aconteceu? A Microsoft anunciou o Xbox All Access para Xbox One com pagamentos mensais. Ele oferece alguns bundles de jogos e assinaturas para o Xbox Game Pass Ultimate. São três opções de pagamentos de 24 parcelas. O primeiro é do Xbox One S All Digital, que custa 19,99 dólares. Já o Xbox One S regular sai por 22,99 dólares e o Xbox One X custa 30,99 dólares mensais. Segundo a Microsoft, você tem uma economia de mais de 100 reais quando comparado com compras individuais de cada um dos produtos. Eles também revelaram a possibilidade de você trocar o seu Xbox One do All Access para o Project Scarlet após o pagamento da 12ª parcela. É necessário realizar a troca de consoles nos varejistas envolvidos. Segundo a matéria, o novo console da Microsoft está para ser lançado em dezembro de 2020. E essa promoção vai estar sendo oferecida apenas nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. A Kotaku trouxe a matéria, a Twitch Streamer explica por que pintar seu corpo na câmera não é sexualizar ou não é sexual. Para quem não conhece, tem uma streamer muito conhecida que faz pintura corporal na Twitch. Ela já fez várias imagens, várias personalidades, tanto de World of Warcraft quanto de outros jogos. E ela faz a pintura ao vivo para que as pessoas vejam e assistam. O nome dela é Sofia White ou Sofia Dijari White. Ela é formada em duas faculdades diferentes de artes e a Kotaku faz uma entrevista com ela, onde ela explica por que pintar o corpo, por mais que você mostre um pouco da nudez, você mostre partes sem roupa para poder fazer a pintura corporal, não é para ser visto como sexualizar. Às vezes são mais de 15 horas de stream, onde ela precisa se dedicar, se concentrar e fazer todo esse conteúdo. Infelizmente, na plataforma da Twitch, qualquer tipo de nudez é visto com maus olhos, já que muitas pessoas já tentaram se aproveitar disso para tirar proveito e conseguir mais seguidores. A matéria é extensa, vale muito a pena você ler para você compreender mais sobre o que é a pintura, o body painting, a pintura no corpo que ela faz. Tem vídeos aqui, ela fala um pouco sobre a experiência dela, de como ela começou, do que foi, quais são os problemas que ela enfrenta todos os dias das pessoas vindo comentar no canal dela, por ela ser o canal mais antigo e maior canal da Twitch disso. Ela também fala que existe a pintura corporal de homens que não é tão afetada, ou eles não são tão agredidos quanto a pintura corporal feminina. Eu acho que é uma matéria que vale muito a pena você ler para você saber mais sobre o assunto. A The Enemy trouxe a matéria Dragon Ball Z Kakaroto, novo trailer mostra a jogabilidade de Mãe de Vegeta. A Bandai Namco, ela divulgou um novo trailer sobre o Dragon Ball Z Kakaroto, e dessa vez mostra o Vegeta em sua versão Mandin. Eu estou colocando o vídeo aqui do lado com alguns cortes. O Dragon Ball Z Kakaroto será lançado no dia 16 de janeiro para Playstation 4, Xbox One e PC, e o jogo vai ter em legendas em português brasileiro, mas que lindo! Só não vai ter dublagem particularmente. Eu só ia gostar se a dublagem fosse feita pelos dubladores originais do desenho, não aceitaria de outra forma. Tirando isso, acho que é muito divertido você escutar em japonês ou na língua original, quer que seja, ou até mesmo em inglês. Eu acho que é bem divertido. O vídeo mostra também mais algumas coisas, um pouco de exploração de cenários, como vai ser a jogabilidade do Vegeta e mais algumas coisas do game. O site oficial da BlizzCon trouxe, BlizzCon 2019, um guia de aventureiros. Detalhe, na imagem de capa é o Bárbaro do Diablo, num fundo vermelho, que significa que é a cor da franquia. O guia está muito bem explicado, a princípio ele só tem em inglês, eu vou até ver agora se ele tem em português, que eu não tinha visto ainda. O guia não tem em português, somente em inglês, eu estou no site em português e não tenho guia. E ele é bem completo no seguinte sentido, ele fala quais são as ferramentas essenciais que você vai precisar, como agenda, o mapa, o mobile iOS ou o mobile Android. Como você conseguir esses aplicativos, ele dá o endereço completo. Ele mostra aqui as lives, onde vão acontecer, que horas vão acontecer, em que lugares vão acontecer. Como você comprar seu ticket virtual, as plataformas que você vai poder ver, os principais painéis, quais vão estar livres, quais não vão estar livres, os prêmios que você vai ganhar com o ticket virtual e mais alguns detalhes que é interessante. Se você nunca assistiu a BlizzCon, você dá uma lidinha aqui para saber como é que funciona e ter a ideia do que vai rolar nesse evento. O Olchaka trouxe a matéria, a história de todos os chefes de Nialota, A Cidade do Despertar, o patch 8.3 das visões do Enzo. Então ele traz todos os chefes, né? Então ele traz o Raphion, o Malt, o Profeta, a Inquisidora, a Mente da Colmeia, o Xadar Insaciável, o Desgarte, o Vexiona, Radem, o Yugnof, a Carapaça de Enzo e Enzo, o Nizof mesmo. Traz um pouquinho, na verdade, a história que eles estão trazendo. É a história que você, quando você dá dentro do jogo, você dá CTRL J e você consegue ver o guia do aventureiro da Raid. Essas são as informações que eles estão trazendo. A princípio, eu entrei no PTR hoje para ver se já tinha em português, até para trazer esse conteúdo em português para vocês. Ainda não está e, novamente, eu reforço que assim que vier em português, eu devo fazer vídeos e trazer conteúdo para vocês. Por último, não menos importante, estou trazendo a primeira matéria ou a primeira matéria que eu considerei importante do cofreethereo.com.br, que é o site da Argante. Nesta primeira matéria que eu trago para vocês, ela fala como avaliar se vale a pena vender um item na casa de leilão. Então, ela traz várias dicas, várias informações. Ela já começa a ensinar como você utilizar o TSM. Se você não conhece o TSM, o Trade Skill Master, ele é um add-on que ela conhece demais e ele serve para você fazer dinheiro dentro do World of Warcraft. Ele é interligado com todas as Hs do mundo todo, porque ele tem aplicativos que você coloca no computador e, se eu não me engano, eles são interligados com o Undermine Journal, que é um site específico para compra e vendas de World of Warcraft, que ele fica verificando todas as casas de leilões do mundo todo, de todos os servidores. E aí ela explica até como você configurar o add-on para você saber se aquele item realmente está valendo a pena. Ela salienta que cada item varia de servidor para servidor e região para região. Está muito interessante, vale a pena você ler. É um teto, é comprido o texto. Ele é um pouco denso, se você nunca leu nada sobre a H. Mas vale muito a pena. De qualquer maneira, ela deixa aqui descrito, que se você não entender ou tiver qualquer dúvida, para você deixar um comentário embaixo, neste guia que ela fez, ou ir no canal da Twitch dela, quando ela estiver fazendo live, que ela explica com o maior prazer. E aí, o que você achou? Se você curtiu ou não curtiu, não esquece de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para sempre receber os vídeos aqui do canal. Aproveita e deixa um comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Ela é muito importante e me ajuda a dar engajamento aqui no canal. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem segunda a sábado, a partir das 9 horas da noite, na twitch.tv barra cojagamer. De sábado, quando dá, eu faço sorteio. Quem ganha, escolhe o prêmio. Pode ser R$ 30,00, saldo, Battle.net ou Steam. Subscore ver o canal, 30 dias, ExitLag. ExitLag é o melhor pingbuster do mercado, o link está aqui na descrição deste vídeo. Você pode utilizar por 3 dias de graça para testar. E graças a uma parceria com a empresa, se você utilizar o código COJA, você terá 15% de desconto. Utilize o código quantas vezes você quiser. Por último, não menos importante, o canal agora tem um botão membro. Clicando no botão, você poderá patrocinar o canal. E eu ficaria muito grato por você confiar em mim o suficiente para se tornar um patrocinador oficial do COJA. Patrocinando, você recebe benefícios exclusivos. Para conhecê-los, basta clicar no botão membro e é a partir de R$ 3,00. Lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.